Olá players, eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo. E galera, hoje eu estou aqui com um deck para você jogar 2v2. Pode ser com um amigo ou pode ser com alguém desconhecido, no modo rápido. Só não te garanto que dá para jogar num 1v1 tradicional. É um deck mais defensivo e não possui cartas para um ataque mais forte. É um deck realmente muito retranqueiro, então por isso que eu chamo de deck troll. Porque você fica na retranca total. A intenção aqui é não deixar o seu inimigo derrubar a sua torre e defendê-la a qualquer custo. Mas aí você pensa, ah, mas isso já acontece tradicionalmente. Mas aqui eu tenho 8 cartas únicas e exclusivamente para isso. O mais legal é que se elas sobrevivem a um ataque, você tem aí cartas para um contra-ataque poderoso. Mas aí você vai depender do seu aliado. Então dá sim para ajudar a ganhar a batalha. Para isso você conta com cartas que já são muito úteis nessa parte, né? Temos a Valkyria e o Cavaleiro. Essas duas cartas vão cuidar das cartas terrenas. Bárbaro de Elite, Príncipe, Pekka, Mega Cavaleiro e assim vai. São aquelas cartas que são bem fortes quando nós estamos falando para ataques terrenos, né? Não ataques aéreos. Para nos ajudar contra os ataques aéreos nós temos o Executor e o Mago Elétrico. Aí você pode acabar se perguntando, né? Mas talvez no lugar do Mago Elétrico não fosse interessante o Maguinho. Sim, o Maguinho também serve muito bem, casa muito bem nesse deck. Mas o Mago Elétrico tem algumas outras propriedades que nos ajudam bastante. Por exemplo, o Mago Elétrico e Executor eles são muito bons contra cartas aéreas. Como por exemplo o Balão, o Lava Hound. E as outras cartas de suporte dessas cartas que seriam o Servos, o Mega Servo, a Horda de Servos. O Dragão Bebê, o Dragão Infernal. Mas a propriedade interessante aqui do Mago Elétrico é poder resetar Espada. Poder resetar Torrens do Inferno, poder resetar o Dragão Infernal. E também, claro, como o custo de Elixir é mais baixo do que o Mago, é por isso que estou escolhendo o Mago Elétrico. Temos também algumas cartas de magia, né? O Veneno, a Fúria e o Tornado. O Tornado já deixa o deck totalmente troll, né? O Tornado é um saco. O Tornado é um saco. Temos o Veneno, porque ele ajuda a ir tirando vida aos poucos lá da Torre do Inimigo. Ajuda no ataque, por exemplo, se o seu aliado tem um Corredor ou um Príncipe. Colocar o Veneno ali nessa área ajuda a deter cartas como a Gangue de Goblins ou o Exército de Esqueletos. Fora isso, ele ajuda, é muito útil também, para destruir a Princesa, os Esqueletinhos gerados pela Bruxa. E dependendo do nível do Mago, dá pé para matar o Mago. A Fúria é porque ela te ajuda a não contra-ataque mais rápido. Apesar de ser a carta que eu menos uso nesse deck. Talvez, para deixar ela ter um pouquinho mais troll, fosse interessante colocar Zap, os Espíritos de Fogo ou o Espírito de Gelo. Mas, eu estou usando aqui a Fúria que é... É para não falar que eu não ajudei em nada no ataque, né? Fechamos o deck com o Cemitério. O Cemitério é só para retardar, é só para chamar atenção mesmo de Gigante, Corredor... Alguma outra tropa que possa estar vindo bem rápido, como o Príncipe das Trevas. A utilidade é realmente só chamar atenção mesmo. E nesse caso, nós temos o Plus, que são os quatro Esqueletinhos que são gerados quando se destrói o Cemitério. Isso ajuda muito contra Gigantes. Se você e seu parceiro estiverem bem alinhadinhos, dificilmente vocês vão perder, tá ok? O máximo que pode acontecer é você empatar em situações de que os seus oponentes estejam em um level maior. Mas, perder não vai ser tão fácil assim. Se você deixar o Elixir justamente e única e exclusivamente para a defesa, vai dar certo. Como essas cartas são bem fortes, provavelmente elas durem para um contra-ataque. Aí você não precisa utilizar outras cartas para ajudar nesse momento. Então, segura o Elixir aí, galera. Principalmente porque a gente nunca sabe quando pode aparecer uma carta atacante do nada, lá do outro lado, que não é o lado que está concentrado a batalha. Sei lá. A batalha está no lado esquerdo, aí de repente aparece uma bandidinha ali do lado direito, que faz um estragozinho. Então, guarda esse Elixir, pensa na defesa. Então é isso, galera. Coloquem aqui nos comentários se vocês utilizaram esse deck. E se deu certo, se vocês ganharam, se vocês perderam, se vocês empataram. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.